Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre cone, isso, este elemento da geometria espacial, nesse sólido geométrico, que é bastante comum no nosso cotidiano, desde aquele chapéu de crianças em festas infantis até uma casquinha de sorvete. E sobre o cone, nós temos aqui uma questão bem interessante, que trata da planificação do cone. Observe, o cone é formado por uma base circular, vamos dar aqui uma base circular, vou fazer assim, sabendo que ela é circular, só para nos dar a ideia da montagem do cone. E tem aqui o raio da circunferência, que também é tido como raio da base do cone. Nós temos aqui a geratriz, são esses segmentos que saem desde o vértice a qualquer ponto do comprimento da circunferência, beleza? Nós temos aqui a geratriz do cone. Além disso, temos um outro elemento muito importante, que é a altura do cone. Ele sai desde o vértice até o ponto exato, o centro da base, formando um ângulo de 90 graus, quando esta altura, que nós estamos gravando aqui de H, seja ortogonal, ou seja, forme um ângulo de 90 graus com a base. Eu tenho aqui o cone reto. Quando esse ângulo é diferente de 90 graus, eu tenho aí o cone oblíquo, beleza? Então vamos lá. Como a geratriz é qualquer segmento de reta que sai desde o vértice a qualquer ponto na circunferência, eu tenho aqui, se você colocar todos eles, você vai formar aqui o corpo do cone. E se a gente simplesmente, por qualquer geratriz dessa, cortar? A gente cortou, cortou aí a base também e planificou. O que é que nós vamos obter? Nós vamos obter isso aqui, ó. Você vai ficar com uma parte encimada aqui, ó, que isso aqui justamente é a lateral do cone, né? Quando você quiser calcular a área lateral, que é justamente essa parte superior aqui, a gente já pode até adiantar dizer que essa área é o produto entre π, R e G, tá certo? Eu tenho aqui, ó, esse comprimento aqui é justamente o comprimento da circunferência 2πr, beleza? E muitos outros elementos que a gente pode destacar aqui. Mas nessa questão, ele pede simplesmente para você formar um cone, não é isso? Com qual ou quais dessas peças aqui? Observa que a peça número 1, como ele coloca aqui figura 1, por si só, não forma o cone. Está faltando quem aqui? A base circular. Então, letra A já não é. A figura 2 é um triângulo. Nós não temos um triângulo aqui. Temos sim esse triângulo aqui, que nós dizemos que o cone é formado através da revolução desse cone, desse triângulo, que está aqui em azul, ó, aqui dentro, ó. A partir do momento em que tu gira esse triângulo, você forma o cone, mas o triângulo por si só não forma, não tem assim como dizer que é a planificação do cone. Figuras 1 e 3. Opa, figura 1 é essa daqui. E aqui é a figura de número 3. Então, aqui nós já temos a nossa resposta. Alternativa C. E a figura 2 e 3? 2 e 3, ó, com um triângulo e um círculo, infelizmente, tu não vai poder formar um cone. E as figuras 4 e 5? 4 é um retângulo, 5 é uma figura aí que eu nem sei dizer, nem classificar. Assim que a gente completasse aqui o círculo, né, estivesse aí encimado por uma outra figurinha aí, sem uma nomenclatura que eu lembre agora normalmente. Então, também estaria errado. Então, alternativa aí correta, letra C de casa. Observa que o cone, você só precisa, para resolver qualquer problema do cone, raio da base, tá certo? Que é o mesmo raio da circunferência, né, da base do cone, a altura e a geratriz. Com esses três elementos, tu resolve qualquer problema, qualquer questionamento sobre o cone. Beleza? Forte abraço, até a próxima.